Fala galera, estamos aqui novamente no nosso Safar, e olha só, o Majunga já atacou o Omalocéfalo, coitadinho, foi pego ali por trás, tava totalmente distraído. Já conseguimos pelo menos salvar quase todo mundo, acredito eu que na verdade conseguimos salvar todos, mas vai que tem mais alguém aqui no meio, não sei. Pelo menos eu não vi mais ninguém. Acredito eu então que a gente salvou realmente de fato todos, e não somente a maioria. Então tá de boa galera, as pessoas aqui já estão bem, agora eu vou fechar aqui ó, pra nenhum dinossauro entrar e acabar, sei lá né, zoando tudo isso aqui que é nosso. E pronto, aliás, ah não, é o Cabretinho, tem o Cabretinho aqui já. Beleza. Beleza então, tudo certo agora, conseguimos deixar o parque pelo menos estável, eu acho né, aparentemente ele tá. Aqui o ecossistema também tá tranquilo já, agora o Majungasauro, claro que... O que é isso? Majunga ali mordeu, e você atirou no chão, loucura. Eu tô louco! Beleza, pelo menos o ecossistema parece que tá tranquilo, nós temos aqui alguns herbívoros, daí tá o Majunga aqui na parte de cima, temos um predador na parte do meio de fato, e aí lá embaixo nós temos o Giganotossauro. A pedido de vocês também, falaram muito pra eu levar esse Giganotossauro, tirar ele daqui no caso, e deixar só os dois Majungas, até porque eles são um casal, então o pessoal aí não quis separar. Eu sei que tem gente também que falou pra não levar nenhum carnívoro, mas como a maioria do pessoal pediu pra eu levar o Giganotossauro, vamos levar então o Giganotossauro. Eu sei que não seria legal a gente tirar o dinossauro da casa dele, né, no caso aqui, mas acredito que talvez ele goste lá daquele ecossistema que a gente criou lá, onde não tem tanto carnívoro assim, e é bem mais bonito que aqui, aliás. É verdade. Se o Giganotossauro ficar muito irritado, começar a atacar todo mundo, a gente devolve ele pra cá. Eu espero que ele não seja eliminado também por nenhum T-Rex, porque nós temos dois lá, né. Mas eu acredito que ele vai se dar bem, espera. Aqui, eu fico com uma dívida então com ele. Se ele não gostar, a gente traz de volta. Ok? Beleza, então. Vou dar mais uma olhadinha aqui pra ver se tá tudo certo. Tá todo mundo bem aqui. Podemos criar mais alguns Homalocéphalos até? Vamos criar, galera. Porque a gente deixa mais populoso aqui, antes de abandonar a ilha de... Não vamos abandonar, né, a gente só vai ir pra outra, no caso. Aqui, ó, achei os Homalocéphalos. Beleza, vamos criar aqui. Fazer mais quatro, tá bom? Pronto, perfeito aí, ó. Está os quatro Homalocéphalos. Aqui o Majunga já acordou, tá passeando agora. Acho que ele tá indo tomar água aqui, provavelmente. Acho que sim. Deixa eu ver os outros aqui. Tem um aqui escondidinho, o Alpha. Tá perdido, menino? O que houve? Tá perdidinho aí? É, ele não tá com fome nem nada. Bom, beleza, né? Ah, tem mais um aqui, ó. Só tá os dois. Esses Homalocéphalos, eles gostam de se espalhar, sério? Olha, eles estão por toda a ilha. Tá louco? Você é o bicho... Vamos lá, então. Vamos pegar o Gigantossauro agora. Partiu. Bora buscar ele. Vamos lá. Ai, galera. Tomara que ele goste. Eu espero que sim. Aí, estamos chegando agora. É bem ali na frente. Lá tá ele, aliás. E aí, vai viajar, meu amiguinho? Você vai gostar. Eu espero que sim, pelo menos. Vamos lá. Beleza. Lá tá ele. Vamos tacar tranquilizante. Erramos? Erramos. Ih, rapaz. Não tá pegando nele? Que isso? Toma. Agora ele pegou. Não pegou? Agora ele pegou. Toma. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Ó, ó, ó. Ó o tiro certeiro, ó o tiro certeiro. Toma. Errou! Ah, volta aqui, Giga. Toma, acertei. Ele tá se assust... Oh, caraca, acertei mesmo. Acertei. Ah, errei de novo. Caraca, tô muito mal doido, sério. Mil perdões. Cadê ele? Tá por aqui, ó. Caraca, sumiu, velho. Ué? Desapareceu? Calma que ele já vai sair. Lá vai ele, lá vai ele. Tá fugindo, ó. Tá indo pro centro da ilha. Ah, vou ter que pegar. Toma. Aí, ó. Acertei. Ih, acertei. Agora ele deita. Agora ele deita. Caiu. Aí, ó. Muito bom. Conseguimos pegar ele. Agora, obviamente, vamos chamar a nossa equipe. E aí a gente pode já levar. Opa! A equipe chegou. Olha só. Chegou aqui. Já tá levando o nosso giganotossauro. Boa viagem. Ah, que bonitinho. Olha só, ele tá dormindo, galera. Ó. Que lindo. Aí, ó. Muito bem. Deixa eu subir aqui e acompanhar um pouquinho, né? Escolta. Vamos lá. Bora lá, então. Vamos ir junto aqui. Vamos dizer tchau pro nosso parque. Tchau, parque. Valeu aí. A gente volta outro dia. Partiu. Vamos lá. Aí, ó, estamos chegando agora. Peraí que eu vou pro lado um pouquinho. Opa, quase bati no helicóptero. Bom, estamos chegando já com o nosso Jiguinha. A viagem foi muito boa, claro que demorou alguns dias, infelizmente. Tivemos que dar umas pausas, porque senão ele ia falecer na viagem. Mas ocorreu tudo bem aqui, ó. Ele tá bem, o nosso Jiguinha tá dormindo ainda. Ah, que bonitinho. Beleza, ele vai pousar ali. E eu vou aproveitar e já pousar também o meu helicóptero. Pra gente dar uma olhadinha melhor nele. Vamos lá. Pelo que parece, aqui o parque não sofreu grandes alterações. Só tem aquelas pedras ali, mas eu olho depois. As árvores também parece que diminuiu. Tem um buraco aqui no meio. E pronto, beleza. Parei aqui, galera. Tá tranquila. Olha só, tem um buraco aqui. Também parece que a rocha... What? Como é que tem rocha aqui? Provavelmente a grama deve ter morrido por causa da seca. Sei lá. Não parece que choveu. Já que a gente perdeu várias árvores também, ó. Aqui tinha mais. Aqui pra cá, ó. Ih, rapá. Ih, rapá. Aqui tinha mais árvore também. Ih, perdemos um monte de árvore. E pronto. Nosso Jiga tá aqui, ó. Claro que ele tá sem nome ainda, coitadinho. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ele tá pensando. Ele tá tomando água, ó. Que bonito. Ah, temos que colocar o nome pra ele. Vocês deram o nome, na real, de Passe Giga. Na real, na verdade, ninguém deu o nome pra ele ainda. Só tão chamando ele de Passe Giga. De Pacífico. Então, eu acho que fica legal mesmo deixar o nome de Passe Giga. Passe G... Não consegui escrever. Muito obrigado. Aí, beleza. Agora sim. Passe Giga. Beleza. Vamos deixar assim. Caso vocês quiserem que eu troque o nome dele pra outro, é só falar, galera. Só deixar aí nos comentários. Qual nome a gente deve deixar pro nosso Giga? Deixar mesmo o Passe Giga ou colocar outro nome, no caso? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada aqui por cima. Vamos ver se teve mais alterações aqui na nossa ilha. Bom, pelo que parece, o pântano tá um pouquinho mais seco. Mas eu acho que ele já tava assim. Aqui a gente vai ter disputa... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Disputa territorial da mesma espécie aqui. Ali também, ó. Eita. Não, ali desistiram. Na real, é só aqui. Será que eles vão se bater? Ou ficar só se encarando? É disputa de líder? Ah, é líder. Olha... Olha só. O alfa aqui. E botou moral o alfa só olhando. Eita. Mas, ah... Caraca. Botou moral no olhar. Esse é sinistro. Ah, e não teve grande alteração. Nós temos os dois T-Rex ainda. Deixa eu ver. Tá, tá aqui o Water. E também o Thunder. Beleza. Cadê os Rex? Ih, rapaz. Cadê os Rex, velho? Ah, tá aqui, ó. O Call. Tá aqui ainda. Eu acho que só o Call. A gente não tinha dois Rex. Eu tô muito louco, eu acho, galera. Porque eu lembro que a gente tinha dois, né? Ah, não. Será que ele tinha sido eliminado? Agora que eu lembro. E ficou só o Call. Ah, é. Pode crer. Me desculpa, galera. Me desculpa. É uma pena que estejam velhos. É só o Call. Eu lembrei agora. Me deu uma amnésia lá. Eu falei que tinha dois Rex, mas na verdade tinha só um. É, pelo menos agora o Giga é mais um gigantão que tá aqui na ilha. Tá de boa agora. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Tá aqui o nosso Giga agora na nossa ilha. Estamos cuidando bem dele. Vamos ficar aqui, claro, observando. Olha ele tentando comer aqui o cabretinho. Já começou tacando os cabretinhos, ó. Esse é pacífico mesmo. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça aí de dizer o nome do nosso Giga. Qual você acha que a gente deve colocar ou deixar passe Giga mesmo. Lembrando que a gente tem os nossos Linger Sauros também, que estão sem nome. Pelo menos o líder deles. Acho que tá sem nome até. É, tá sem nome. Eles não tem líder na real. Mas, podemos escolher um deles pra colocar o nomezinho. O que vocês acham aí? Beleza, então. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. Até o próximo episódio. E fui! Tchau, tchau, tchau.